Produtor Rural e o Meio Ambiente Fiscais da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, SEMAD, estiveram em municípios do Norte, Noroeste e Sul do Estado de Minas Gerais, com o objetivo de combater o desmatamento ilegal da flora nativa. As vistorias aconteceram no período entre 23 e 27 de outubro, as multas aplicadas ultrapassaram o valor de R$ 4,7 milhões. Nas regiões Norte e Noroeste foram finalizados ou fiscalizados 13 alvos distribuídos entre os municípios de Chapada Gaúcha, Januária e Bonito de Minas, na região Norte, Arinos, Formoso, Buritis e Paracatu, no Noroeste de Minas. Os alvos da operação foram obtidos por meio do alerta de desmatamento da plataforma Brasil Mais com cruzamento dos dados de autorizações emitidas pelo Instituto Estadual de Florestas, o IEF, e a plataforma usa o sensoriamento remoto via satélite e dá suporte nas ações de fiscalização ambiental, permitindo o acesso a imagens compostas por mais de 180 satélites. Na região Norte do Estado, foram fiscalizados sete alvos de desmatamento do bioma cerrado, totalizando 265,7 hectares de desmates autuados. 7.469,73 metros quadrados de lenha nativa, metros cúbicos, melhor dizendo, de lenha nativa, foram objetos de autorização por terem sido retirados das áreas desmatadas. E 666,06 metros cúbicos de lenha nativa e 1,5 metro de carvão foram apreendidos. Nos quatro municípios do Noroeste de Minas, a operação denominada Veredas 3, fiscalizou seis polígonos de desmatamento, que somaram 110,54 hectares. Total de multas superou R$ 2,5 milhões. O servidor da Diretoria Regional de Fiscalização Ambiental do Norte de Minas e coordenador da operação, Cássio Maggi Salvia Maciel, explica que a região tem grandes extensões e que ainda registra altos índices de desmatamento. A operação visa atingir alvos de desmates ilegais que tenham sido realizados recentemente ou ainda que estejam iniciando, utilizando-se de ferramentas de geotecnologias avançadas para detecção dos desmates. Dados parciais da região noroeste de Minas indicam que as principais infrações ambientais constatadas foram supressão de vegetação nativa sem a devida autorização do órgão ambiental competente e tornar inservível material lenhoso mediante a carbonização ou queima. A ação resultou na aplicação das penalidades de multas simples que superaram R$ 362 mil, cumulativamente com a penalidade de suspensão das atividades desenvolvidas em desacordo com a legislação ambiental vigente e apreensão de 247,51 metros cúbicos de lenha. A operação foi considerada exitosa por ter atingido o seu objetivo de repressão ao desmatamento no Cerrado, em regiões e municípios com grandes números de alertas de desmatamento, conforme monitoramento contínuo da vegetação nativa realizado pelo IEF, afirmou o Sérgio Nascimento Moreira, diretor de fiscalização na região noroeste de Minas Gerais. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, sô. É isso mesmo, é facinho, facinho, sô. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 9, 9181-0123, bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e para a mulher do campo, é nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, sô? A escritora deste devocional disse que às vezes suspeita que o seu gato sofre de um caso grave de MEP, ou medo de perder. Quando ela chega em casa com as compras, o gato corre para poder inspecionar o conteúdo. Quando está cortando legumes, o gato se levanta ali para poder olhar o que é que está acontecendo, implorando para que seja dado algo para ele. Mas quando é dado realmente o que prende a atenção do gato, ele rapidamente perde o interesse, indo embora, entediado. Seria hipocrisia ser dura com o meu gato, disse a escritora, porque ele reflete um pouco da fome insaciável por mais e a suposição de que agora nunca é o suficiente. Segundo Paulo, na Bíblia, o contentamento não é natural, é aprendido, conforme está em Filipenses capítulo 4, verso 11. Sozinhos nós buscamos o que achamos que vai nos satisfazer e passamos para a próxima coisa no momento em que nós percebemos que não vai. Outras vezes, o nosso descontentamento toma a forma de nos protegermos de todas e também quaisquer ameaças suspeitas. Às vezes é preciso experimentar o que mais temíamos para tropeçar na verdadeira alegria. Tendo experimentado muito do pior que a vida tem a oferecer, Paulo pôde testemunhar em primeira mão o segredo do verdadeiro contentamento, a misteriosa realidade de que, ao entregarmos a Deus nossos anseios por plenitude, nós experimentamos uma paz inexplicável, levados cada vez mais a fundo nas profundezas do poder, beleza e graça de Jesus Cristo. Esse devocional faz parte do plano de estudos Amor ao Próximo, do aplicativo Bíblia.com. Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prozear No mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, informação E o mais importante, sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural